E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro, tá no lugar certo. O Celso, ele tinha um sonho. O cara é engenheiro elétrico, o cara. O cara é engenheiro elétrico. Mexe com comissão civil, projetos e tal. E ele tinha um sonho. E aí ele viu uma oportunidade, foi num leilão do Detran, lá de Pindamonha Gaba. E mandou o lance e comprou o carro. Isso foi em 2020. E aí já se vão praticamente quatro anos que ele comprou o carro e deixou o carro encostado. Doideira, né? Mas ele falou assim, agora chegou a hora. E ele trouxe pra gente esse polinho aí, ó. É um Polo 2005, modelo 2006. Vocês estão vendo que o bicho tá bem, mas bem prejudicado. Tá bem prejudicado. Tá feião. Mas a ideia dele é deixar o carro zero. Esse paralama aqui a gente vai trocar. Tá bem prejudicado. Mas o restante tá ok. Um dos problemas que tem esse carro é peça. Sabe o Vitão da Auto Super? Ele esteve aqui, viu, falou, Ney. O problema desse carro é peça. E eu tenho um carro desse. Por isso que eu tô falando. Então você não acha borracha. Você não acha guarnições. Não acha. Não tem. Não tem. E isso que você vai falar assim. Ele veio de 2004 até 2012. Fizeram uma variação de carro. Não de carroceria, né? Mas da frente dele, né? Então saiu o farol redondo. Entrou o outro farol. Mas de 2004, praticamente. De 2005 até 2012. O restante do carro é o mesmo. Então teve muito carro que foi produzido. E eu não sei porquê não tem essa demanda. Não tem o volume de peça pra gente poder adquirir. Então isso aqui tem que tomar um cuidado enorme. Enorme. Pra não estragar nada. Porque se estragar, vai dar ruim. Não tem o que fazer. Ele até falou assim. Não, você pode trocar as borrachas todas. Tudo que precisar. Eu falei, também queria. Mas só se a gente achar primeiro. A gente só vai tomar alguma decisão se primeiro acharmos a peça. O azul. Eu não acho tão bonito esse azul. Mas aqui tá a sacada. Além dessa reforma toda. Ele escolheu um outro tom de azul. Mais moderno. A gente vai falar isso aí pra vocês lá pra frente um pouquinho. Mas por hora é isso. A gente tinha que apresentar esse carro. E a partir de agora a gente vai começar esse processo de desmontagem, funinaria, preparação. Enfim. Tudo isso que você já tá acostumado aqui com a gente na Nascar. E a gente vai tá bem ansioso com o resultado final. Esse é o grande objetivo nosso. Resultado final. Vamos lá? Bora. Vem com a gente. Vem com a gente. O polo aplicando o primer. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Esse aqui quando ele faz o nivelamento da peça. Aqui é a chapa. E olha a espessura da massa. Eles aplicam massa na peça toda. Mas ela é bem fininha. É muito fininha. E tá aí, ó. Agora vem entrar, irmão. Agora. Agora o negócio vai andar. Segura aí. Vou mostrar pra vocês. Vem, senhoras e senhores. E chega a hora de nós mostrarmos a cor pra vocês. Vocês não gostaram? Eu também não. Porque essa não é a cor. A cor é essa, ó. O cara fez uma baita de uma escolha. Mas ele fez uma baita de uma escolha. Essa cor é bonita demais. É claro que vocês vendo desse jeito não dá pra ter ideia. Porém. A hora que a gente começar aqui no corpo do carro. Você vai ver o que que nós estamos falando. Depois do verniz da fiquem. A fiquem que está junto com a gente aí. Essa tinta que nós usamos. Foi apenas pra dar uma base. Cobertura. Aquilo que eu já venho falando. Há algum tempo. A gente já escolhe uma tonalidade de cor. Aproximada com a cor que a gente está pintando o carro. E depois. A gente entra com a cor. Do carro. Exato. Uma pra gente ter uma base legal da tinta. Outra pra pegar esses restos de tinta que a gente tem pra ir eliminando. Enfim. Tá aí ó. Navarra. Perol. Navarra Blue. Perol. Você não está vendo nada. Mas não fique triste não. Que ao longo do vídeo. Você vai ver a transformação desse colo. Bora. Bora. Para cima. Um projeto desse com uma cor dessa. Vai ficar bom? Dá ótimo. Rafael. Acho que você está querendo enganar os caras. Rafael. Vai ficar uma pérola. Quantas irmãos Rafael? Duas. Vai só dar duas? Não dá para dar três não? Ou pode chegar nos três? Vamos chegar nos três então. Que agora você vai. Depois do verniz. Você vai entender. O que é aquele pérola. Dentro daquela tinta. O que é esse azul. Navarra. Bora começar. Bora começar. Cara. Quer ver uma transformação? É. Vamos ver uma transformação. Fica fofo. Fica esquisito. Meu pai do céu. Você viu como que cai diferente esse verniz aí? Rafael. Fica fofo. Você viu? Fica fofo. Por isso que eu falei. Para lhe dar três. A fábrica recomenda dois. Mas a gente sempre dá uma a mais. Que é o choro, né? O cliente fala. Dá para dar uma de mão a mais? É claro que dá para dar uma de mão a mais. Essa é a primeira. Carro. Certo primeiro? Certo? Certo? Você que sabe. Não sei não, meu. Você quer começar? Para nós é ao vivo. Para vocês é gravado. É chato quando é gravado, né? Faz o roteiro, olha. Faz assim. E aqui a gente não tem esse hábito. Aqui a gente vai fazendo e fazendo. E eles acostumam. Ferem esse jeito e... Às vezes eles perguntam para mim assim. Mas o que eu falo? A gente não está conversando fora da câmera? Estamos. Então vai ser a mesma coisa na frente da câmera. Nós não vamos mudar nada. Mas o que estamos vendo é isso aqui, ó. Esse cara está mudando. Azul ele já era, mas esse azul é bem profundo. É um azul bem bonito. Ele tem um pérola que é engraçado. É... Vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente que vai... Agora vamos deixar ele curar, claro, né? Com certeza. Vamos passar ele lá para a parte do colimento. Montagem. Desmontar tudo o interior dele para a gente poder fazer a higienização. E dar sequência no trabalho. É isso. Bora! É isso. O polo já está aqui, né? Já na fase de polimento. Mas paralelo a esse polimento, o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente desmontou o interior dele completo para a gente fazer uma higienização nele plena para deixar ele no jeito. E, ó, a gente se depara aqui com umas engenhoca. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um fio terra. Tem umas ferrujinhas que a gente vai ter que reparar. Enfim. Dá uma olhada para você ver. Como que está isso aqui, ó. Dá uma olhada. Não dá, né? Não dá. Então, paralelo com a parte do polimento, a gente já vai fazer a parte da higienização. Quando acabar um, acaba o outro, já monta ele. E vamos partindo para um encerramento lindo e maravilhoso. Fica aí que você vai ver mais. Fica aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos finalizar da melhor maneira possível Como eu contei para vocês Esse carro ele foi comprado Num leilão Da prefeitura de Taubaté Então sabe-se Deus Quanto tempo esse carro está parado E agora que nós estamos finalizando O projeto Já está lavado, já está tudo alinhadinho Beleza? Não vamos deixar o carro sair daqui Funcionando Sem trocar o óleo do carro É o mínimo que a gente pode fazer E o que eu recomendo para você É o que eu faço no meu Todos os meus carros só usam o Valvoline Os caras são sensacionais Fórmula 1, enfim Os caras são fera No meu Faz muito tempo só coloco isso Bora? Chamar o Paulo para ele vir para cá Vem Paulo, vem cá Vamos trocar de óleo Quando a gente fala Que o carro vai colocar Óleo do Valvoline Ele vem até sozinho Ó E vem rápido Óleo do Valvoline Calma Bora Agora devidamente Concluído Vamos imaginar Funilaria, pintura, lavagem Óleo trocado O polo está ok Vamos agora fazer o seguinte Avisar o cliente Para a gente poder fazer essa entrega para ele Mais o polão perfeito Você não lembra dessa cor? Vou falar para você de novo Azul Navarra Audi 2022 Só isso Ela tem um pérola Ela tem um pérola Deixa eu mostrar para vocês Ó Ó o pérola que ela tem Ó Ó Que legal isso aí Obrigado você ter ficado nesse vídeo com a gente até aqui Se você gostou, por favor, já deixa um like Não é inscrito no canal? Se inscreve Já ativa o sininho Vem com a gente O que é o amor Que legal isso aí Se inscrever Se inscrever